Eita, perdemos Não papa Toma, não papa Não Não, Sônia, mano Estão os quatro de Sônia, cara Olha lá A tropinha do Telas Vou falar com o Ed, tropa Não vai ficar assim, mano Isso não vai ficar assim, tropa Não vai ficar, mano Não vai ficar, tropa Eu vou conseguir essa rank, vocês vão ver, mano Eita, perdemos Perdemos ou não é, chat? Perdemos o Dita 1, perdemos o Dita 2 Olha o coco Que Que Mamei Não papa Toma Não papa Não Não, Sônia, mano Estão os quatro de Sônia, cara Olha lá, mano Ah, não Essa Sônia aqui é muito roubada Que isso, tropa Eita, condição, não Os quatro de Sônia é muito chato, mano E sem gelo ainda Pra me proteger Tu não tá jogando BR Porque eu não tenho acesso, mano Ranqueado Edição reclamando da Sônia, não? E eu posso Tá ligado Isso Ah, é a É a Shani, eu acho Adoro, vai E saiu mesmo, ó Calma, rapaziada Calma, rapaziada Pula Pula Então, filho Que Isso Ah, não Olha, meu time Estra, olha Meu time Estra Tremi, tremi, tremi Eu ia me pegar no soco Diz ele, tropa Diz ele que eu ia me pegar no soco Ele Quer matar no soco Ele, chate Amor, cheio lá um kit Tem um fio esquerdo Tá, beleza O chefe foi sem querer Vou nem precisar Ele aqui A camisada Relou Tem um aqui Trata da casa Já escutei Tá aqui Acorda comigo Não Já achou a esquerda Já, meu time Já morreu E aqui é isso Meu time Calma Gelo Gelo salvei Ah, corre Não dá Foi o pior pra salvar Vem Toma Precisava de equipamento Não vou mais salvar Mano Não tem ativa Mano Não tem ativa Pra que eu tô tentando salvar Não sei também Nossa, mano Minha ascensão de lado Não tá aquelas coisas Que isso Que isso Tropa Que o cara é tudo Desafiantizada Uma tropinha do Telas É, mano Vai ter isso Tropa Não, super Não, super Não, super Não tem ativa Não Amanhã Eu vou tentar Vou tentar Fazer um milagre Aqui, tropa Que eu cheio de tal Aí, mano Ah, meu time Tem potencial, mano Tá ligado Também Tô me escondo Muito, mano Tô Tô achando Igual maluco, mano Vai subir minhas Crosses Fica vendo Olha aí Que eu subi aqui Subiu ali Subiu ali, subiu ali Não tem um gelo Mamei Já era Já era Vambora Vambora, mano Vambora, mano Tô só forte Vambora, rapaziada Vambora Vambora, rapaziada Vambora Vambora, mano Quem te ensina a jogar assim de AWP Gostei, né, meu mano Top 1 AWP do Espírito Santo Aí, ó Mano Tá de boa Pra ganhar isso aqui, mano Tá easy Por que não quer abrir a mira? Oxe Vou tomar a da esquerda aqui Ah, não Olha o time trilhando já, mano Tem um cara aqui embaixo Eu ganho Eu ganho Não Ele tava de insônia Ele tava de insônia Ele tava de insônia, chat Mano, ele tava de insônia, velho Mano, ele tava de insônia, mano Não acredito que eu tava de insônia, mano Eu tinha por que ir na loja justamente pra dar um capa, mano Eu acerto o capa, o cara tava de insônia, mano Fala tropinha do hype Passando no final do vídeo pra pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar um like Comenta o que você achou desse vídeo Obrigado por assistir E até o próximo vídeo